Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Davalona Batista, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, cadê? O foco tá certo? Deixa eu ver se o foco tá certo O foco tá certo Vamos hoje trazer mais um vídeo de Randy, de Fidget Spinners E hoje o tema é Guerra Civil da Marvel Vamos trazer aí Capitão América contra Homem de Ferro Pra quem é sua torcida? Enfim, então vamos começar decidindo isso Primeiro, a gente vai mostrar, eu vou mostrar os dois, né? Porque são spinners bem diferentes mesmo Então eu queria mostrar pra vocês o estilo deles e tal Mas, antes de eu continuar aqui mostrando essa bagaça Só vai nos comentários aí, coloca quem você acha que vai ganhar Uma disputa de spinners entre Capitão América e o Homem de Ferro Tá? Então antes de você ver Porque eu vou avaliar individualmente E depois a gente faz uma disputinha aqui A gente vê como a gente pode decidir qual dos dois é melhor E aí, vocês vão nos comentários aí Vou saber se vocês votaram no certo ou não Beleza? A gente vai começar com ele O Homem de Ferro, né? Tony Stark E é esse formato aqui, bem bonito Como vocês podem ver, ele não está rodando, né? Olha como ele é bonito Deixa eu dar um zoom, Pati Dá um zoom no negócio aqui, ó E olha como ele é bonitão, né, mano? Da hora que eu vi ele, eu pirei Falei, mas é lindo demais Ele é todo de metal, né? O que é ruim porque ele arranha Isso também é tipo um alumíniozinho, na real Não é metal Mas ele tipo arranha e aí é ruinzinho Ele roda dos dois lados aqui Então se eu quiser eu consigo rodar isso aqui, ó Não é porque tá no mesmo negocinho lá no... Como é que é o nome daquela paradinha? Do rolamentinho Tá no rolamentinho ali Então os dois lados rodam, né? Eu consigo controlar por esse lado Que é bem legal Mas o negócio dele realmente é você segurar no meio E rodar ele assim Ele faz um efeito bacana Não é feio, né? É um efeito bonito, olha só Olha como o bichinho gira Eu liguei o microfone, gente E aí que susto, né? Mas então, vamos lá Então olha como o bichinho gira maneiro, né? Girando rápido, ele fica assim Se eu girar um pouquinho mais devagar Ele também fica bem legal Opa, peraí que eu segurei ele errado Ele fica bonitão Ele fica com efeito maneiro Maneiro! Então assim, tá o bichinho de spinner maneiro, tá? Não é dos melhores, não Como sempre, vocês sabem que eu gosto daqueles spinners básicos, né? Os spinners de plastiquinho basicão Mas é um spinner legal É um spinner diferente Pra você ter pra você tentar aí É o spinner do Homem de Ferro E agora vamos pro problema Esse outro, na moral Esse outro é muito, é muito monstro Esse outro é muito monstro Esse aqui é o spinner do Capitão América Certo? Então deixa eu ajeitar o foco aqui nele Porque o foco está em mim Ok, foco no spinner Beleza Tá aqui E mano, esse spinner Por que ele é tão pica? Primeiro de tudo Que eu consigo também rodar o meio, né? Ó Ó como roda bonito Ó como roda bonito E ele tem dois lados Esse lado que é igualzinho o escudo, né? Que ó, se eu girar Nem parece que tá girando Parei Ó, não tem nada pra saber Se ele tá parado ou girando, né? Mas ele tem esse outro lado Esse lá, nossa Olha que bagulho da hora Ele é uma espiral Tá vendo que ele é uma espiral? Né? E como ele é uma espiral Se eu rodo Olha o efeito que dá, mano Olha isso Uuuuh, loucão Uuuuh, loucão Tô loucão É isso mesmo, mano Então ele tem todo esse efeito maneiro Deixa eu rodar ele mais devagarzinho Pra vocês poderem ver Olha que da hora que fica, mano Ô, na moral Na moral Que spinner Picoruxo do Garay, né? O bagulho é muito louco Enfim Então temos aí os dois spinners, né? E agora é a hora da nossa disputa Fala aí pra vocês escolherem Qual vocês acham que é melhor Ou isso Tá muito na cara Qual que é o melhor Qual? O Homem de Péu Ou o Capitão América Por que que tá na cara Que é o melhor? Porque O único problema desse aqui Do Homem de Péu É que ele é Totalmente desequilibrado Como ele é feito de metal E ele é reto, né? Então deixa eu mostrar ele Assim pra vocês Assim o que vai dar pra ver Vai dar pra ver bem Olha Ele é todo desalinhadinho E essa barrinha de metal É muito grande Então elas Resvalam O spinner Resvala Nesse Nesse triangulinho Aqui do meio, né? Então, mano Ele é muito ruim Ele não roda Ele não roda Quando ele roda Ele até é legal Mas ele não roda Se eu segurar ele assim Talvez ele rode Olha Olha isso, mano Eu não tô segurando errado Eu não tô fazendo nada de errado Queridos Ele é muito ruim mesmo E ele foi muito caro Esse aqui foi Alguns dolinhos aí, tá? Então Funcionou Mas já parou Então, mano A gente vai fazer o seguinte Vamos fazer uma disputinha Só uma disputinha de spin Tá? E depois Não vai ser muito difícil Eu vou tentar Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se eu consigo Talvez se eu conseguisse Alguma coisinha É o seguinte Já achamos um martelo aqui Deixa eu ver se com esse martelo Eu consigo Muito Grudadinho, velho Eu queria tentar Acho que eu dei uma arrumada, hein? Acho que eu dei uma arrumada nele Vamos ver, ó Ó, meio quinto Já tá agitando bem Ele ainda tá resvalando, ó Mas já deu uma melhorada, ó Ó Já deu uma salvada no spinner aqui, cuzões Olha aí Ó, tá girando há bastante tempo Olha aí Beleza Não vou nem mexer pra não estragar de novo Vamos fazer a disputinha básica de rotação, certo? Vou usar esse lado aqui do Capitão América E beleza Os dois estão alinhadinhos 3, 2, 1 e vai Guerra Civil Quem vence? Rapaz, pior que Depois que eu arrumei o domínio de ferro Talvez ele vence, hein? Não, já tá parando já Hum Hum É, tava meio que na cara Tava meio que na cara E ele tá na minha mão direita, né? Que é a minha mão melhor, lógico Ih, já era Já era É muito desequilibradão, velho Eu precisava muito tentar Ih, ele não desrosqueia, velho Isso que dá mais raiva Ah, eu acho que eu consegui desrosquear ele Não tô conseguindo Ah, não sai, velho Ele tá machucando minha mão, velho Isso que é o pior Eu tô aqui tentando desrosquear Não, não vai, mano Não vai mesmo esse aqui É muito quebradinho, tadinho Ele é muito bonito, né? É uma bela peça de decoração Mas Pouquíssimo funcional Do Capitão América é bem melhor O do Capitão América deles É um diferencial animal, né, velho Ele é bonito demais Ele roda bem Ele tem equilíbrio Ó, ó, ó Não é dos melhores, tá? Ambos não são tão bons Quanto os spinners básicos Aqueles spinners De poliuretano e tal Com a colvinha aqui, né Mais fundinha Mas São diferentes, né, meus queridos? Ai, meu Deus Como é difícil abrir isso aqui É, eu terminei de desequilibrar, na real O que eu fiz agora aqui Eu deixei maneiro Porque os triângulos agora Estão se completando, tá ligado? Virou uma estrela de seis pontas Mas não tô conseguindo arrumar, não Talvez eu consiga abrir Eu vou ver se eu pego um alicate depois e arrumo ele Bom, tentei, né, meus queridos? Mas aí, ó Ele não roda muito bem A compensação Capitão América é muito melhor Mas ainda assim Manda aí nos comentários Qual é o seu favorito Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Taca o dedo nesse like Pra eu trazer mais spinners Eu comprei o spinner lá De não sei quantos dólares Pra gente poder Fazer a disputa de um spinner Tipo de 40 dólares contra um de dois Nem lembro quanto que foi Mas foi mais de 40 Não foi menos Foi 30 e poucos Mas enfim Eu trago a comparação aí pra vocês No próximo vídeo E espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Um beijinho Até a próxima E valeu E valeu